Entramos, agora estamos na sala. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais esse webinar, onde nós teremos aqui, nesse curso especial a respeito de Smart Vias e o seu impacto na qualidade de vida, com a apresentação de Alex Machia, da ABCP. Gostaria de convidá-lo aqui para estar conosco, Alex. Se você está aí, pode abrir a sua câmera, pode nos receber aí. Ele é especialista da ABCP, também gerente da Regional Sul. Olá, bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Nelson. Tudo bem? Seu áudio, Alex? Só verificar o seu áudio aí. Oi, oi. Isso, maravilha. Muito bem. Como é que vai, Alex? Estou funcionando. Tudo bem, e você, Nelson? Tudo certo, tudo em ordem. Que bom que estamos ao vivo aqui agora, né? Tivemos uma questão técnica no último webinar, você que estava inscrito. Eu queria apenas aproveitar e pedir desculpas em nome da absolução, de toda a equipe, todos pela construção. Mas essas questões ao vivo são assim mesmo, né? A vontade de fazer está sujeito a isso, não é, Alex? Sempre tem as dificuldades, né? A gente tem que superar essas dificuldades para fazer acontecer, né, Nelson? Vamos em frente. Vamos em frente. Aliás, estamos ficando escolados nisso, né? Claro. É um momento propício, né, Nelson? Para a gente aprender e se interar com esse mundo digital de uma vez por todas. Nós estivemos aqui dentro de uma plataforma que é uma das mais estáveis, que nós conhecemos, usada por grandes empresas, que é essa que nós estamos utilizando, da Gênesis Digital. E pelo grande volume que estão tendo de webinars, tenho certeza que foi uma instabilidade nos servidores. Infelizmente foi curta, né? E conseguimos voltar. Alex, muito bem-vindo, muito obrigado a você, muito obrigado à parceria da ABCP, né? Que esse projeto Todos pela Construção é uma parceria da ABCP, ConstruLiga, Sebrae e EtoSoluções. E é uma grande alegria fazer parte desse movimento. Alex, que esses minutos sejam muito proveitosos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Davidson, e concordo contigo. Espero que sejam ao máximo proveitosos esses momentos aí, que eu possa passar informações importantes para quem está nos assistindo, quem está nos vendo, e a gente consiga melhorar as nossas cidades, as nossas ruas para frente, né? Compartilho minha tela aqui, Davidson. Posso começar por aqui? Vamos lá, pode compartilhar aí, você vai fazer a sua apresentação com todos. Então, tá bom. Então, pessoal, primeiramente aí, um bom dia oficial a todos, né? E sejam muito bem-vindos aí ao nosso pequeno curso, né? A nossa palestra sobre Smart Bias. Em primeiro lugar, agradecer aí a todos que estão envolvidos nesse movimento, né? A EtoS, a ConstruLiga, a OSNIC, a BCP, que a gente possa realmente ofertar informações de qualidade para vocês, que a gente atinja o objetivo de disseminar conhecimento e discutir, além de tudo, além dos sistemas, além das ideias, mas efetivar propostas para melhorar, né? A nossa cidade, o nosso país como um todo, e que a gente possa evoluir nesse sentido. E o convite que me foi feito foi para a gente falar um pouco de Smart Bias, né? As ruas inteligentes, nesse contexto mais amplo, e o impacto que elas promovem na qualidade de vida das pessoas, né? O quanto a estrutura da via, a ambientação, a forma que a via é concebida vai impactar na qualidade de vida das pessoas. E aí, para a gente começar tudo isso, eu acho que é interessante conversar um pouquinho sobre a questão da cidade inteligente, né? Antes de mais nada. Porque a gente está... É um tema muito da moda, né? Smart City, está todo mundo discutindo esse assunto, e sempre quando a gente ouve falar em Smart City, está muito ligado a isso que a gente vê aqui, né? Sempre a ideia da Smart City, da cidade inteligente, está muito ligada à internet, à conexão, ao que a gente vai fazer com o fluxo das informações. Tanto que se você buscar o conceito de cidade inteligente no Wikipedia, por exemplo, está descrito lá, uma cidade inteligente é uma área urbana, será que é só urbana? Será que eu não posso ter uma cidade inteligente diferente de um espaço urbano, que usa tipos diferentes de sensores eletrônicos da internet e das coisas para coletar dados e usá-los para gerenciar recursos e ativos de forma eficiente, eficientemente. Mas será que é só isso? Será que a cidade inteligente se resume a coletar dados e usá-los de forma, usar esses recursos de forma eficiente? Eu acho, e eu prefiro, uma definição um pouco mais ampla, como essa da Rafaela Dias, da Getúlio Vargas, que coloca assim, que as cidades inteligentes são sistemas de pessoas, então, aí aparece o elemento principal de uma cidade, na minha concepção, que são as pessoas, interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para aumentar o desenvolvimento econômico e, com isso, IDH. E, para mim, faz todo sentido essa definição, por quê? Porque a gente está falando de pessoas, a cidade é um ambiente onde as pessoas estão interagindo, estão se relacionando, usando todos os recursos ambientais, materiais e humanos que tem ali no entorno e financeiros, com o foco exclusivo de melhorar o IDH. Porque aqui o IDH, eu vou traduzir assim, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, daquele ambiente. Então, nesse contexto, a Smart City, a cidade inteligente, tem sim a conexão, eu preciso ter essas informações, a coleta dos dados, a interação desses dados, mas, mais do que isso, eu preciso estar falando de pessoas. Como que essas pessoas interagem, como que elas se relacionam, como que se dá a interface, e as ligações entre essas pessoas, em tempos de coronavírus, de covid, esse relacionamento ficou um pouco mais distante, ficou um pouco mais difícil, mas é essa interação que dá vida para a cidade, que faz as coisas fluírem. E, obviamente, que quando a gente fala em interação e fala em relacionamento, o ambiente mais propício para isso é a nossa via urbana. Então, não tem como falar de Smart City, de cidade inteligente, sem a gente falar de uma infraestrutura inteligente, porque é muito complexo a gente falar no contexto todo da Smart City, mas esquecer daquilo do básico, daquilo que vai acontecer ali no dia a dia, que interfere nos movimentos e nas relações das pessoas. E será que as nossas vias estão preparadas para serem Smart City? Vocês estão vendo a tela aí, eu tirei algumas fotos no entorno, que a maioria delas é no entorno da minha casa, em Curitiba. E o que dá para perceber nessas fotos? Eu quero que vocês olhem um pouco mais a fundo, não simplesmente no pavimento, obviamente que isso dá uma sensação ruim, já de cara, mas olhem um pouco de uma forma mais aprofundada. Será que essas vias, se a gente colocar conexão nelas, colocar uma semaforização inteligente, colocar a internet, fazer os dados se relacionarem, dá para considerar uma via dessas inteligente? Onde estão as pessoas disso aí? A gente acabou de ver uma definição que diz que a cidade inteligente é aquela que promove o relacionamento e a interação das pessoas. E esse tipo de via não está promovendo interação, ao meu ver, tanto que você não enxerga pessoas nas vias. A gente não tem calçada, por exemplo, adequada, a gente não tem um mobiliário, não tem uma iluminação adequada, um mobiliário urbano. Então, tudo isso tem que ser pensado nesse contexto da via urbana inteligente. Não dá simplesmente para a gente falar em conexão, falar em internet, falar em Wi-Fi, falar em database, sem a gente estar pensando naquilo que é primordial, que é o dia a dia, que é aquilo que as pessoas estão usufruindo a cada momento, a cada instante, quando saem da casa delas, vão para o trabalho, quando estão interagindo na rua com os vizinhos. Será que esses espaços estão promovendo essa interação? Então, quando a gente fala de uma via inteligente, é muito mais amplo do que simplesmente a gente falar da questão da conexão, ou simplesmente do pavimento, por exemplo. A gente precisa, sim, discutir pavimento, precisa discutir que soluções a gente tem, que alternativas a gente tem. Será que nós estamos pensando de uma forma inteligente os nossos pavimentos? Será que nós não temos alternativas que sejam ambientalmente mais corretas, economicamente mais corretas, que promovam um bem-estar maior, uma economia de energia, uma absorção menor de calor, algo nesse sentido? Tem muito que pensar nesse contexto todo. Além disso, ciclovia, como é que eu insiro a bicicleta nesse contexto da via urbana? Pensa na tela anterior ali que a gente estava. A bicicleta vai circular com os veículos. Será que isso está certo? Será que não era de a gente promover algum espaço adequado, trabalhar com ciclovias segregadas, adaptadas, e com uma rede integrada que pudesse promover a circulação tranquila das pessoas e segura com esse meio de transporte, que é tão pouco utilizado no Brasil que a gente precisa enaltecer? Calçadas. Como é que eu posso falar numa via inteligente sem eu promover um espaço maior para as pessoas de interação e de circulação de mobilidade? A gente fala, fala, fala que a cidade só existe por causa das pessoas e, na hora de direcionar, na hora de projetar as nossas vias, a gente projeta para o automóvel, projeta para o veículo. Tem, inclusive, um estudo do Michael com o Byron Anderson, que fez várias análises no mundo, comparando espaços e dizendo assim, olha a quantidade de pessoas que circulam nesse espaço e a área destinada para essas pessoas. E olha a quantidade de veículo e a área destinada aos veículos. É desproporcional. Tanto que ele chamou a arrogância do espaço, essa bateria de comparações que ele fez. será que nós não estamos sendo arrogantes dos nossos projetos e pensar numa forma simplória, na conectividade, quando a gente fala de inteligente, e simplesmente deixando de lado esses aspectos básicos. Então, vamos pensar calçada de uma maneira mais ampla de promover segurança para o pedestre, para o munícipe, para quem está circulando e fazer com que esse espaço promova a interação entre essas pessoas. Um outro aspecto, a drenagem. Como que eu posso falar numa via inteligente que ainda eu capto toda essa água e jogo num efeito enxurrada para causar um problema adiante? Como é que eu posso considerar isso inteligente? Será que eu não tenho artifícios e tecnologias que possam contribuir nessa questão da drenagem, que possam fazer efetivamente eu ter na minha via uma drenagem inteligente? Trabalhar com pavimentos permeáveis, com jardim de chuva? Eu posso ter várias opções que vão contribuir nesse contexto. Mobiliário urbano, basicamente, a grande maioria das nossas vias não tem sequer qualquer tipo de mobiliário voltado para as pessoas. Aí você vai num shopping center e o mobiliário está lá todo estruturado, por que as pessoas gostam de estar no shopping? Porque elas circulam facilmente, elas têm uma calçada, entre aspas, porque está dentro de um ambiente fechado, mas que elas circulam sem se preocupar em tropeçar, elas têm a cada pouco um espaço para descanso, para se atarem confortavelmente, um ambiente protegido do sol forte. Então, será que a gente não pode levar isso, todos esses aspectos também, para a nossa via urbana, para o nosso espaço público? A questão da arborização, como que eu posso imaginar uma cidade inteligente, uma via inteligente, sem pensar na arborização adequada para aquele espaço? A vegetação, deixar a via mais agradável aos olhos em relação à temperatura? A questão da iluminação, eu pensar em situações e possibilidades, não simplesmente colocar aquela iluminação padrão que está voltada para o automóvel de novo, para o ambiente, aquela iluminação mínima, mas pensar nas pessoas, pensar na ciclovia, como é que eu posso trabalhar uma iluminação adequada com isso? E mais do que isso, que seja ambientalmente correta, então, há algum meio de eu economizar energia, de eu trabalhar essa iluminação de uma forma mais inteligente, de repente, com a conexão, trabalhar com database e com informação, com coleta de informação para eu variar a intensidade dessa iluminação de acordo com a necessidade. Sinalização, a mesma coisa, posso ter várias alternativas ali, semaforização inteligente, posso ter uma faixa de pedestres que tenha uma iluminação específica, um meio fio que seja que seja fotoluminescente, então, algumas alternativas que a gente possa também agregar na questão da sinalização. E, obviamente, que tudo isso precisa estar conectado, eu tenho que ter a coleta das informações e tenho que ter essa gestão dessas informações para usar tudo isso em favor do desenvolvimento local, porque se eu tiver tudo isso e eu não estiver promovendo desenvolvimento local a partir da minha infraestrutura, a partir da minha via urbana, ela está fadada a, com o tempo, entrar em desuso. Então, eu preciso dar vida para essa via e, a partir disso, eu preciso gerar essas relações, essa conectividade, não só no sentido tecnológico, mas entre as pessoas. E tudo isso impactando, obviamente, direto na vida de quem usa, dos usuários, das pessoas que estão ali circulando. Então, como que eu posso fazer todos esses aspectos aqui, né, de pavimento, ciclovia, calçadas, impactarem na mobilidade? Está um exemplo claro para vocês. Dia desses, eu estava circulando aqui pela cidade e me deparei com um monociclo, que vocês devem conhecer, que é um veículo, uma roda só, com apoio lateral, elétrico, bateria, que a pessoa consegue carregar com uma maletinha, e o rapaz estava andando nesse monociclo no meio de uma rua muito movimentada aqui em Curitiba, no meio dos carros. E todos que passavam por ele, de alguma forma, se impactavam com a cena e questionando assim, olha só, será que esse rapaz não está vendo que ele está arriscando a vida dele, está colocando em perigo a vida dele, não está pensando na segurança? será que ele não tem que estar em outro lugar? Eu me fiz essa pergunta, e ao mesmo tempo, logo depois, eu falei assim, não, mas espera aí, será que ele está errado de estar aqui, ou será que nós estamos errados de não estar enxergando o que está acontecendo com a mobilidade e com a vida das pessoas, e estar ainda projetando coisas a um momento anterior? Será que não está na hora de a gente projetar as nossas vias mais voltadas ao que a gente tem hoje? ao que a gente vai ter daqui a pouco, porque um elemento desse, um veículo desse, é um veículo razoavelmente barato, fácil, e que rapidamente vai ter um uso acelerado aí nos grandes centros, então, por que nós não estamos pensando nisso ainda? De repente, uma via compartilhada, que promova a segurança, que dê um espaço, deixa os veículos circularem, mas muda a prioridade dessa via, então, pensar em todo esse contexto. questão da saúde, como eu posso trazer, a partir desses princípios que a gente falou em cima, desses elementos da via que a gente falou em cima, como é que eu posso trazer tudo isso para a saúde das pessoas? Obviamente, que se eu trabalhar uma via, uma calçada mais adequada, uma ciclovia mais adequada, as pessoas vão usar mais a bicicleta, vão caminhar mais, vão correr mais, consequentemente, vão ter uma saúde melhor. Se eu tiver uma saúde melhor da população, uma menor taxa de sedentarismo, eu estou economizando dinheiro lá na minha Secretaria de Saúde, que eu vou poder reinvestir aqui na infraestrutura. Se eu aplicar uma drenagem eficiente na minha via, a possibilidade de eu ter água acumulada e geração de possibilidade de mosquito da dengue, por exemplo, muito menor, então, eu consigo também trabalhar a saúde a partir da infraestrutura. Segurança. Será que eu não consigo projetar a minha via de uma forma que traga mais segurança aos usuários? Ou será que a gente está fazendo o correto? a gente pavimenta, cria uma via voltada para os veículos, aí, no dia seguinte, a prefeitura está recebendo um monte de ligação pedindo para colocar uma lombada porque virou pista de corrida. Não há possibilidade de a gente projetar e prever esses aspectos antes, usar alternativas, por exemplo, de moderação de tráfego, de tráfego que calme nos cruzamentos, nas chincanas, criar elementos que promovam segurança viária de uma forma mais eficiente, já no projeto, não só a segurança viária, mas a segurança pública como um todo. Será que eu não posso levar para a minha via uma interferência mais positiva em relação à segurança? segurança? Existe uma pesquisa que mostra que o crime, 33% do crime, ele provém do ambiente. O ambiente possibilita que o crime aconteça em um terço. Então, se a gente tiver um ambiente bem iluminado, bem organizado, com circulação de pessoas, eu estou eliminando já um terço da probabilidade do crime. Isso é uma pesquisa feita pelo pessoal da polícia militar. questão do lazer, se eu tenho um espaço bem projetado, bem organizado, obviamente que eu vou ter mais interação, eu posso promover uma feira livre, eu posso promover um espaço de troca cultural e vou trabalhar o lazer para as pessoas que estão ali criando um aspecto de cidadania, né? As pessoas começam a criar uma identidade com o local. E isso é muito impactante, principalmente nas regiões metropolitanas. Por quê? Porque as pessoas não têm identidade com o local que elas vivem, elas buscam, elas moram em determinada cidade, mas a vida delas está na cidade maior. E aí elas gastam seus recursos na cidade maior, elas vão passear na cidade maior e deixam essas cidades dormitórias, né? como meio que abandonadas. Se a gente criar essa relação, criar esse aspecto de identidade, promover cidadania, eu tenho certeza que isso pode se inverter um pouco. E, obviamente, que tudo isso impactando efetivamente na qualidade de vida das pessoas. Imaginem vocês, você ter uma via nesse contexto que nós estamos falando, na frente da nossa casa, em comparação com o que a gente tem hoje na grande maioria dos lares, né? Obviamente que a gente está promovendo uma enorme qualidade de vida para todo mundo. Então, eu costumo dizer que as smart vias, né? Que as vias do futuro são vias sustentáveis, mas não simplesmente sustentáveis no aspecto ambiental, como a gente está acostumado a pensar, né? Sempre que a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a parte ambiental. Mas aqui eu estou querendo me referir ao tripé da sustentabilidade. Então, as smart vias são aquelas que são sustentáveis no sentido ambiental, no aspecto social e também no aspecto econômico, no contexto como um todo. Vamos explorar um pouquinho cada um desses aspectos. Então, no aspecto social, essa imagem que está de fundo aí é uma imagem da cidade de Santiago, no Chile. eu estou saindo de uma estação de metrô e tirei essa foto. Olhem que interessante, olhem a quantidade de pessoas circulando numa calçada larga, com acessibilidade, você tem ali os espaços de convivência, os todos ali, os guarda-fórias, o pessoal fazendo um lanchinho dos restaurantes, tem a arborização, tem uma iluminação baixa voltada para as pessoas, tem a via com os carros circulando, mas olhem que interessante, a via está no mesmo nível da calçada, os carros estão circulando, porém, a prioridade é das pessoas, eles estão circulando em velocidade baixa. Uma via dessa possibilita tranquilamente que um elemento daquele como um monociclo, um patinete elétrico circule com tranquilidade. Então, quando a gente fala no aspecto social, eu estou pensando em que alternativas eu tenho para trazer as pessoas para a via. Então, eu posso pensar numa alternativa de trazer elementos culturais da cidade para o pavimento, por que o pavimento, por que a minha via tem que ter aquela cara grosseira de sempre, aquele negro do pavimento, com uma calçada pequenininha, sem arborização, aquela coisa dura? Por que eu não posso trazer vida para essa cidade com elementos, por exemplo, o canto superior esquerdo ali é um cruzamento da cidade de Toledo, no Paraná, que eles estabeleceram um padrão de cruzamento para a cidade, um cruzamento elevado que promove segurança viária e, ao mesmo tempo, dá uma arquitetura para o ambiente. Outras cidades, fora do país, o canto superior direito ali é uma via de um bairro muito popular na Bolívia e você tem ali o pessoal trazendo as cores da bandeira para os meios-fios, enfeitando a cidade, então é bem interessante a forma com que as pessoas podem interagir com a via. Aqui, para a gente exemplificar de uma forma mais abrangente essa questão do aspecto social, isso aqui é uma via em Blumenau, próxima ao centro de Blumenau, e a via antes da intervenção era essa que vocês estão vendo na foto e, após a intervenção, ela ficou assim. Então, aqui eu estou tirando a foto da esquerda, uma foto que ficou eu estou no cruzamento olhando para a esquerda para ver como ela ficou, como ela era e ficou e eu tiro a foto para o lado direito da mesma via onde foi transformado. Olha a diferença de qualidade de vida que você tem. Ninguém impediu o carro de passar por aí, o veículo continua passando, mas com total prioridade para as pessoas. Essa foto foi tirada às sete horas da manhã, então, não tem um movimento ainda, mas você já vem ali as mesas distribuídas, os espaços dos restaurantes, ganhou vida, essa via ganhou vida. Então, no aspecto social, o que a gente tem que levar em consideração quando projeta uma Smart Via, toda essa questão da identidade, como que eu consigo trazer a identidade, a cultura local e valorizar o meu espaço para que as pessoas gostem daquele espaço? Como é que eu posso pensar em segurança trazendo isso para o contexto da vida urbana, na mobilidade, sem esquecer do desenvolvimento econômico? Eu preciso promover o desenvolvimento, eu preciso criar ambientação para que ele aconteça, trazendo as pessoas a ter uma qualidade de vida e transformando esses espaços, olhando para a cidade como uma grande colmeia, cada via é o seu fábrica e você tem que trabalhar isso como um todo para que isso funcione no ambiente macro. Seguindo adiante, no aspecto ambiental, o que a gente tem de possibilidade de analisar? O primeiro ponto e muito forte é a questão de como a gente está concentrando o calor nos nossos ambientes urbanos. O efeito famoso de ilha de calor, a concentração de urbanização e, obviamente, dessa vida, desse uso desse espaço de uma maneira exacerbada, criando essa concentração de calor. Muito em função também da tonalidade que a gente tem colocado para essa via. A gente pavimenta as nossas cidades inteiras com cores escuras. E o que acontece quando a gente, como eu estou aqui com uma camisa preta, eu saio no sol, o que a nossa mãe falava lá? Você sai no sol com uma camisa preta, vai absorver mais calor, você vai passar calor. O que você precisaria fazer? Sair com uma camisa mais clara num dia quente. E nós fazemos exatamente o oposto nas nossas cidades, trabalhando com pavimentos escuros, com situações escuras, e não promovendo essa menor absorção de calor, né? E olha o quanto isso impacta. Aqui na direita, uma comparação de um pavimento de concreto, né, e um pavimento asfáltico do lado. Você vê na foto térmica uma diferença próxima a 11 graus de temperatura. Então, quanto isso impacta nas nossas cidades, reduzindo a temperatura ambiente como um todo, diminuindo o uso de ar-condicionado, diminuindo o uso da energia como um todo, né? Vamos pensar isso de uma forma macro. Imaginem se eu tiver um pavimento mais claro que absorva menos temperatura, com uma vegetação adequada, uma arborização adequada, o quanto eu precisaria menos de ar-condicionado? Quanta energia menos eu precisaria gerar para a minha cidade funcionar, girar, né? Além disso, além de eu pavimentar toda a minha cidade com uma tonalidade escura, olhem bem para a foto. Que área permeável que tem aí? A gente, além de usar átomos escuros, a gente impermeabiliza 100% das nossas vias. E aí, obviamente, que quando chove, essa água não tem para onde escorrer, né? Ela vai toda escorrer superficialmente. se a gente fizer uma comparação com um terreno, com uma cidade, um espaço, um território, numa ocupação natural, né? Sem ocupação humana, 95% da água que cai naquele espaço é absorvida pelo espaço. E só 5% vai escorrer superficialmente. Quando a gente vira para um ambiente urbano, altamente adensado, altamente povoado, muda exatamente proposto. 95% da água escoa pela superfície, quando não sempre. E só uma pequena parte vai ser absorvida. Só que o rio lá na frente continua o mesmo. Então, como é que a gente vai jogar toda essa água de uma vez só para aquele rio que não comporta toda essa água? E aí, a gente tem que vai gerar, obviamente, esses efeitos que a gente está acostumado das enxurradas e das enchentes. Eu não tenho como colocar toda aquela água na mesma caixa de rio ao mesmo tempo. Então, eu preciso usar de artifícios, de elementos de drenagem que vão me permitir minimizar esses impactos lá na frente. O que eu posso explorar? Eu tenho uma solução muito simples do pavimento permeado. A foto de cima, por exemplo, é uma foto que eu gosto bastante, aquela com meio ruim a visualização, que é uma imagem pequena, é uma foto de Westmoreland nos Estados Unidos. O que é interessante dessa via? Se vocês analisarem, ela não tem boca de lobo, não tem coleta de água pluvial. Por quê? Porque eles estão usando o espaço do estacionamento como área de drenagem. Então, todo estacionamento é feito em vazamento permeável e toda água que escoa superficialmente na rua, que vem ali das calçadas que chove nesse espaço, ela vai ser absorvida nessa área do estacionamento. Olha que bacana! Eu não jogo essa água para frente, eu volto a minha via para a situação natural dela, do território natural, onde em 95, praticamente toda a água que ali cai vai ser absorvida pelo terreno. não só isso, além de eu evitar a questão da enxurrada, eu estou retroalimentando o lençol freático, então eu estou nos resguardando ambientalmente em relação à água, porque senão daqui a pouco a gente está consumindo água cada vez de mais longe, a gente não retroalimenta os nossos lençóis, então precisamos pensar nessas alternativas. E aí, nas fotos de baixo, algo um pouco mais simplório, aqui no Brasil, mas que tem o mesmo efeito. Então, a foto da esquerda embaixo são calçadas feitas pela prefeitura de Piracuara, do ladinho aqui de Curitiba. O prefeito, com uma visão muito interessante, definiu fazer todas as calçadas em pavimento permeável, por quê? Porque ele quer deixar a via com 25% de permeabilidade, no entendimento dele. Como que ele pode exigir do munícipe, do proprietário de um lote que construa uma casa e deixa 25% do seu terreno permeável, sem ele dar o exemplo na via urbana. Então, muito interessante nesse propósito. E, obviamente, que já vai reduzir muito o escoamento de água superficial que tem ali naquela via. Na foto ao lado, é o glumenau. Então, você vê a calçada em pavimento permeável, branca ali, com acessibilidade, com piso tátil. A ciclovia em vermelho, também impermeável, e já estudando a alternativa de fazer as vagas de estacionamento em pavimento permeável, também. Essa ideia de fazer as vagas em pavimento permeável me parece muito interessante, porque qual o uso que a gente tem para uma área de estacionamento no centro da cidade? A via urbana, que é um espaço público de todos, fica um carro particular estacionado ali o dia todo usando aquele espaço. Será que isso não está incoerente? Será que eu não posso dar um uso melhor para essa área? E, trocando isso por um pavimento permeável, não impactaria no uso dela como estacionamento e geraria um benefício muito grande para a cidade. Além, obviamente, de outras situações, por exemplo, o jardim de chuva. Por que não trabalhar com alguns jardins de chuva nos grandes centros, que vai acumular água ali e levar isso aos poucos para a galeria e assim por diante? Então, nessa parte ambiental, pensar a nossa via de forma a promover o conforto ambiental, alternativas que reduzam a temperatura ambiente, que melhorem a ambientação, pensar na arborização, que tipo de arborização que é melhor. Obviamente, que eu não posso só pensar na arborização sem esquecer do impacto que ela vai ocasionar na calçada, por exemplo. Então, pensar ela de uma forma inteligente também, pensar a permeabilidade, a retroalimentação dos lençóis freáticos, usar as alternativas, como jardins de chuva, redução de poluição. Hoje, você tem tecnologia, por exemplo, de pavimento fotocatalítico, que absorve o monóxido de carbono da atmosfera. Por que não começar a usar esse tipo de alternativa? Aproveitamento de resíduos, então, usar pavimentos que possibilitem e soluções que possibilitem aproveitamento de resíduos ou daquilo que já existe no local e que ocasionem, assim, um menor impacto, porque não faz sentido a gente falar em cidade inteligente, em via inteligente, e, quando você vai fazer uma manutenção de uma via no centro da cidade, você escavar um metro para fazer uma estrutura de pavimento para colocar um pavimento novo em cima. O impacto que isso gera no entorno, como é que eu posso chamar isso de inteligente? Eu preciso pensar alternativas mais inteligentes, efetivamente. e, para fechar a nossa discussão aqui, falar nos aspectos econômicos. Então, nada disso vai nos levar a uma via inteligente se a gente não tiver também o lado econômico. Eu posso ter uma via socialmente muito bem estruturada em projeto, ambientalmente muito bem estruturada, mas que, economicamente, ela é mais viável. Então, não me parece uma solução de uma via inteligente. Eu preciso levar todos esses aspectos em consideração. E aí, quando a gente fala na parte econômica, o grande X da questão é a gente mudar o nosso mindset. No Brasil, a gente tem um hábito muito comum na grande maioria dos técnicos e dos gestores e de nós, engenheiros e arquitetos e assim por diante, de quando fala em custo, a gente pensar em custo de construção. Simplesmente. E aí, eu coloquei essa tela desse conceito do Banco Mundial justamente para a gente discutir um pouco isso. Será que custa efetivamente só custo de construção? Quanto custa manter aquela vida da forma que eu coloquei? Quanto custa reabilitar ela depois da vida útil? Será que eu não preciso repensar minha estrutura de custos de uma maneira mais ampla? Além disso, questão de operação, tempo de viagem, acidentes. se eu pensar numa via sem pensar na segurança viária, estou promovendo, promovendo melhor, usando a palavra, estou possibilitando um acontecimento maior de acidentes. Então, será que eu não posso pensar isso na minha via de uma forma de diminuir esse custo? se eu diminuir custo, se eu diminuir acidentes, estou diminuindo custo em saúde, se eu diminuo custo em saúde, tem redução de orçamento lá na minha Secretaria de Saúde e eu tenho mais recursos para usar em outra coisa. Questão ambiental, questão de operação, imaginem quanto custa para uma cidade você ter uma via paralisada por algum tempo em função de uma manutenção. então a gente precisa pensar isso também no momento de projetar as nossas vias. Então o custo é muito mais amplo do que simplesmente a construção. A gente precisa pensar de uma forma macro e comparar soluções e técnica pensando nessa forma. Então qual é a vida útil da minha proposta, do meu projeto? É 20 anos? É 30 anos? Como é que eu estou pensando a minha cidade lá para frente? Como é que eu quero a minha via lá para frente? Quanto vai custar fazer e mandar ter essa via ao longo desse tempo e reabilitar ela lá na frente? Então pensar no contexto mais amplo. E será que o nosso ambiente está trazendo isso? O que a gente está enxergando nas ruas, nas vias urbanas? Ou será que a gente está enxugando gelo da forma que a gente está fazendo? Usando soluções que, obviamente, que no curto prazo custam mais barato e muito mais barato porque são soluções que não resolvem o problema. É como você tratar o sintoma e não tratar a causa. Eu preciso tratar a causa. Eu preciso fazer um projeto que efetivamente melhore a minha via e não simplesmente maquie a minha via. Maquiei, maquiei. Agora não sei, o português me pegou aqui agora. Seguindo adiante, em falando em tudo isso, em falando nessa questão de custo, olha que interessante, a Constituição de 88, a nossa Constituição, a nossa lei maior, fala nisso, porque ela traz dois princípios que dizem exatamente isso e que a gente não está respeitando. Tem o princípio da eficiência que diz que a gestão pública deve prestar o serviço público sem onerar aos cofres públicos ao ponto de causar desperdícios. Será que a gente fazer manutenção numa via a cada ano não é gerar desperdício? Será que a gente ficar fazendo o tapa-buraco não é gerar desperdício? Segundo ponto, segundo princípio da economicidade, obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação de recursos financeiros é pensar o custo comum todo e não o custo simplesmente de construção. A estratégia é pensar no longo prazo. As nossas cidades precisam de planejamento estratégico, precisam pensar para frente. O que eu quero da cidade lá na frente? Que estratégia que eu posso usar para chegar lá usando os recursos de maneira eficiente? Com a melhor alocação dos recursos e sem gerar desperdício? Isso aqui está na lei, deveria ser respeitado. A gente precisa começar a existir isso dos nossos governantes e das nossas gestões públicas. Ah, Alex, mas isso aí é um sonho, ter vias desse jeito estruturadas, preparadas, ambientadas, com uma organização, com uma infraestrutura adequada. Isso aí é tudo que faz parte de um sonho, estar longe, como eu já ouvi alguns prefeitos falarem para mim em conversas, falar, não, isso aqui não é para nós, isso aqui é para a cidade lá de primeiro mundo, nós estamos aqui pequenininho, no interior, aqui do Estado, isso aqui não é para nós. Muito pelo contrário, eu acho que é para todos, porque a gente está falando em sustentabilidade, inclusive econômica. Então, a gente tem que pensar em alternativas que sejam viáveis. E eu prefiro acreditar, em vez de achar que isso é só um sonho, prefiro acreditar naquilo que está escrito na Sagrada Escritura que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, eu prefiro pensar que a gente pode sim cumprir o nosso desejo de transformar as nossas vias, de transformar as nossas cidades e trazer qualidade de vida para as pessoas a partir do ambiente projetado, planejado e organizado que vai fortalecer esse uso e essa interação das pessoas no ambiente. Era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Abro agora um espaço para as perguntas, estão aí meus dados, os meus contatos para quem quiser fazer alguma ponderação depois, mas já abro de antemão aqui o espaço para as nossas perguntas aqui. E obrigado pela atenção de vocês em todo esse tempo. deixa eu voltar aqui para a tela, para a nossa telinha aqui da câmera. Oi, Alex. Oi, Erika. Abordou muito bem a questão aí. Tem uma frase do André Gomid, que ele é da Rede de Cidades Inteligentes e Humanas. E é bem interessante que ele fala assim, atividades inteligentes... Está faltando o seu áudio. Está faltando o áudio? Opa, perdão. Ah, está faltando. Tem que ir lá em cima e clicar no botãozinho azul. Eu estava ouvindo o áudio dela aqui. Estava ouvindo? Tenta de novo. Agora não. Está lá em cima do botão azul. E agora? Agora sim. Então, está bom. Na verdade, eu parabenizei aqui a abordagem do Alex e estou lembrando uma frase que eu gosto muito do André Gomid, que é da Rede de Cidades Inteligentes e Humanas, que ele fala que as cidades inteligentes são a mãe das cidades digitais e sustentáveis. E a sua abordagem tem muito essa questão de muitas vezes a inteligência da cidade, da via, está muito ligada às soluções mercadológicas que muitas vezes ficam em uma esfera municipal e muito restrita. Sim. E pensar em uma cidade inteligente sem pensar em uma questão de sustentabilidade, que foi muito da abordagem que você trouxe, é inviável. Então, muitas vezes ficam em uma questão muito digital, que é algo que faz muito barulho, que traz muita visibilidade, mas que não resolve na prática as questões da cidade. Isso mesmo. E até teve uma questão aqui do público relacionada a isso. Como que você vê essas coisas caminhando, saindo dessa esfera do mercado e atingindo a escala estadual e federal? Como trabalhar isso de uma forma mais estruturada? Então, esse ponto é um dos aspectos que eu imagino que a gente precise trabalhar de uma forma mais eficiente, porque sempre que a gente está pensando em projeto de via urbana, a gente está pensando em algo isolado de alguma forma. E isso deveria de um contexto maior ser trabalhado como política pública. A questão de pensar as vias urbanas de uma forma mais inteligente. Você ter políticas tanto estaduais quanto federais, no sentido de que aspectos que eu tenho que levar em consideração para eu apresentar um projeto de uma via, eu como gestor público, e trazer um financiamento para cá. Eu deveria ter algum tipo de política que ordenasse isso. Então, aquilo que eu coloquei antes, como é que eu posso mudar e transformar o meu espaço sem ter um projeto, um planejamento estratégico do meu município de como eu quero as minhas vias. Então, a primeira coisa é organizar isso, é pensar a cidade um pouco mais longe. Aí, a partir disso, eu trazer que parâmetros eu tenho que ter e tenho que considerar nesses projetos e política pública, que políticas públicas que devem ser consideradas para eu conseguir fazer efetivamente com que isso aconteça. Então, as gestões estaduais e federais deveriam trazer um pouco mais essa abordagem. Além disso, pensar em contexto mais macro, porque, como eu brinquei ali com a ideia da Colméia, do Fábio de Mel, as coisas se interagem, elas trabalham em conjunto. Então, você não pode pensar numa cidade de forma isolada. Como é que eu posso pensar em Osasco sem pensar em São Paulo e na integração que elas têm? elas têm que estar funcionando em conjunto. Lógico que são duas cidades grandes, aí não vai fazer sentido a gente falar, talvez, numa discussão mais ampla, mas elas têm que interagir. Agora, pensa isso no interior. Você tem várias cidades pequenas, interagem. Como é que eu posso pensar isso através de política pública de uma forma para promover desenvolvimento para o todo e não simplesmente uma cidade isolada? Tratar a questão do resíduo sólido urbano, por exemplo. como é que resolve se eu pensar de forma isolada? Então, é ter essa inteligência mesmo, pensar mais para frente e trazer isso em políticas públicas. Isso foi até uma outra questão também relacionada como entender o planejamento estratégico nas cidades, qual é a dificuldade que essas cidades estão encontrando? E a gente sabe que não é uma falta de legislação, tem o Estado da cidade, tem os planos diversos de mobilidade, de saneamento, enfim, que não se implementam de forma total, eu diria. Mas, está se falando assim, qual é essa dificuldade de se estabelecer esse planejamento estratégico em nível municipal? Olha, eu acho que a grande dificuldade aí, Eric, eu estou lendo os chatos aqui, observando as perguntas, né? E a dificuldade dos gestores em implantar esse tipo de conceito é uma, me parece, uma resistência cultural muito forte, provocada pela própria gestão pública, né? A gestão, às vezes, ela vai copiando modelos já estabelecidos que vêm de longa data e achando que você fazer uma mudança nisso é complexo, né? E esperando com que a população vá agir de uma forma negativa. Então, vou pegar como exemplo a questão das calçadas lá em Inaquara. O prefeito, quando propôs a solução, na questão de projeto, a equipe dele projetou, fez o dimensionamento, colocou, quando começou a obra e que a população viu que aquela peça mais porosa, o pavimento mais poroso, começaram a ligar de uma forma alucinada para a prefeitura, dizendo que a qualidade da obra estava ruim, que imagina, aquilo não era aceitável, não sei o que, ligaram para o prefeito de noite, tanto que o prefeito chegou a paralisar a obra momentaneamente. No dia seguinte, fomos lá com a equipe dele e explicamos para o prefeito, não, olha só, não é isso, esse pavimento é assim mesmo, por causa disso, disso e disso, porque ele tem que ter permeabilidade, ele tem que ter espaço para a água infiltrar, a estrutura, para a água passar e ser acumulada, toda essa questão, explicamos para ele, mostramos, fizemos o teste, ele fez um vídeo na hora e colocou no Facebook da prefeitura, pronto, acabou o problema. Então, para mim, essa dificuldade está muito mais na questão da informação. Exatamente. Às vezes, a gestão, a gestão pública quer, vamos falar o literal, que é empurrar a goela abaixo da sociedade, as soluções, sem explicar para ela o porquê que está fazendo aquilo. Então, de repente, eu posso promover um projeto diferente e chamar a sociedade e falar assim, olha só, nós vamos fazer isso porque é melhor do que aquilo. E está aqui, as vantagens são essa, essa e essa, o que vocês acham? Vamos construir isso junto. Você está falando de uma coisa importante, né, Alex, que é a questão do processo participativo e como a gente pode engajar a população na discussão dessas soluções, né? Mas a informação também é importante no sentido de que, muitas vezes, o próprio prefeito não tem essa informação. Então, a gente tem aí um papel, né, até como entidade, como a BCP, que é de levar essa informação, de levar esse conhecimento também em termos técnicos de soluções para as cidades, que é a nossa plataforma. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso porque, muitas vezes, não é nem uma vontade, né, nem todos, nem todos os nossos, os nossos políticos, né, os nossos gestores têm conhecimento, né? Então, é importante que a gente leve isso. Então, nós temos, sim, uma plataforma chamada Soluções para as Cidades que leva essas informações, temos um site www.soluçõesparaacidades.org.br que leva informações tanto para os gestores públicos, para os técnicos, quanto para a população, porque uma população bem informada, ela vai saber demandar do prefeito aquilo que também é importante para a cidade, né? Então, você colocou um ponto bem interessante aqui. É, uma outra questão que eu vi aqui, por exemplo, no chat, passando rápido, o pessoal colocou assim, ah, aquilo que eu comentei, né, que alguns prefeitos me falam, né, ah, não, mas isso aí não é uma realidade para nós, a nossa realidade é diferente, é mais difícil. não, peraí, gente, não é mais difícil. A gente não pode acreditar que a gente não vai chegar em algo melhor, é só uma questão de estruturar isso. Ninguém aqui está propondo soluções que são mais caras do que aquelas que já estão sendo implantadas. só tem que fazer uma análise melhor de custo, né, a gente, às vezes a gente aceita que uma via seja refeita cinco, seis vezes em 10 anos e acha que uma solução outra mais duradoura, permeável, é mais cara, mas você está gastando dinheiro à toa. Então, é aplicar melhor o recurso. Eu acho que esse é o caminho, é pensar melhor o recurso, né, de uma forma a trabalhar. E um outro ponto é a questão da cultura mesmo, né, tem um outro comentário que fala assim, né, a própria cabeça do administrador municipal e a verdade. Parte daquele pressuposto, né, de que o desenvolvimento, né, a gente partiu de uma análise que o desenvolvimento está naquela imagem de você derrubar todas as árvores e passar o asfalto para alimentar aquilo é desenvolvimento. Quem disse que aquilo é desenvolvimento? Né, será que não está na hora de a gente repensar isso e mudar esse mindset, essa imagem mental, olhar mais para frente? E acho que é interessante também entender que tem um caminho a ser percorrido, né, você não passa de uma cidade, de um país que mal tem, pouco tem de saneamento básico, né, nem ambiental, é o básico mesmo, não tem. A gente não transforma uma cidade dessa em uma cidade inteligente, digitalmente falando, talvez por dia. soluções mágicas, eu acho que são importantíssimas, de forma alguma, desqualificando as tecnologias de smart sales, entender que existe todo um caminho a ser percorrido aí e esse caminho se dá muitas vezes em passar pela sustentabilidade básica de uma infraestrutura básica que precisa ser corrigida nesse país, que precisa ser implementada nesse país. Sem dúvida, como que você pode falar numa via inteligente sem ter saneamento básico na via, sem ter rede de esgoto, que é a realidade da grande maioria dos nossos municípios, como falar em via inteligente? Não deixando de lado o aspecto da conectividade, da conectividade, da informação como um todo, mas espera aí, a infraestrutura está antes disso, como a tua frase que você colocou ali no início, a gente precisa preparar o nosso ambiente para ter essa inteligência, são etapas que vão lá em frente. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente está aprendendo, pessoal, então, esse momento, às vezes a gente olha para o chat, às vezes olha para a câmera, você tem que ficar com a minha opinião. Eu acho que nós percorremos aqui as questões. Eu acho que sim. Perfeito. Percorremos tudo aqui. Então, pessoal, eu vou, agradeço a participação de todos aí nesse evento, rápido, nessa discussão. Espero que, de alguma forma, tenha passado informações interessantes para vocês e nos colocamos à disposição, eu passei meus contatos para a gente trocar ideia, para a gente trabalhar em conjunto para promover a melhoria das nossas vias urbanas aí. Tá bom? Obrigado. Davidson, quer falar alguma coisa? Érica, de minha parte, agradeço. Na verdade, eu queria agradecer a sua explanação. Perdão, Davidson. Vou fechar aqui também, rapidinho. Agradecer a sua explanação. Colocar aqui, mais uma vez, que nós temos uma plataforma, assim, de soluções para as cidades, que apoiam esses prefeitos, que apoiam os gestores públicos, os técnicos, com muita informação. Vocês podem acessar lá, que é colocado aqui, o soluções para as cidades, .com.br ou .org.br. Tem muito conteúdo interessante, então, eu convido a todos a participar e conhecer essas informações. Vai lá, Davidson. Muito bem, muito obrigado, mais uma vez, a ABCP, nosso parceiro nesse programa, nesse movimento, todos pela construção. E contamos com você também, você precisa se juntar, faça parte desse movimento. Smart Vias, com o Alex Machio, nós fizemos uma enquete, vamos promover mais conteúdos, não é, Alex? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso aí, grande abraço a todos vocês, daqui a pouquinho, às 11 horas, estaremos com mais uma palestra, mais um curso aqui, gratuito, esses cursos online são gravados ao vivo, e você faz parte deles, e mais tarde, você também receberá o link para poder assistir, acompanhar esses conteúdos, estudar com mais cuidado, e assim por diante. Muito obrigado a todos, e nos vemos em breve. Até o próximo. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.